Fala gente, tudo bem com vocês? Olha, hoje nós vamos ver como fica o fumei 100% durante a noite E se esse vídeo te ajudar, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like E se ficar qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder todo mundo, beleza? Então vamos para o vídeo! Então galera, antes de mostrar a vocês como fica o fumei 100% durante a noite Eu vou mostrar para vocês como fica durante o dia Observe que quem está fora não consegue ver quem está dentro Porém, quem está dentro vê quem está fora Vamos ver aqui a parte de dentro como que fica Então vamos ver aqui a visão interna Observe que quem está dentro vê quem está fora normalmente Essa película reduz cerca de 50% a 60% da entrada de luz Agora antes de mostrar a noite, eu vou mostrar aqui no final da tarde Observe que já começa a dar uma transparência Isso acontece pelo fato de que a parte de dentro está com excesso de luz Observe que tem lá duas luzes ligadas Então fumei 100% a privacidade é somente durante o dia E se caso mesmo sendo durante o dia, se tiver entrando algum tipo de claridade dentro de casa Essa película pode dar um pouco de transparência Então para ter privacidade total durante o dia É necessário que a parte de dentro esteja completamente escura Agora vamos ver aqui durante a noite Observe que as luzes de fora estão ligadas Mas mesmo assim não tem privacidade nenhuma Então nesse caso aqui, o cliente já tem cortinas Então durante a noite ele vai fechar as cortinas E durante o dia ele fica com as cortinas abertas Então é isso galera Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal E se ficar qualquer dúvida, pode comentar aqui embaixo que eu respondo E se inscrever no canal